A confiança dos empresários do comércio tem mostrado ao longo do ano que 2013 tem sido mais difícil do que o ano passado no que se refere ao nível de atividade no comércio. Contudo, em setembro, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio, ISEC, indica ter refletido positivamente a melhora do PIB brasileiro divulgado em agosto. A pesquisa ISEC, produzida pela Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, mostrou um menor recuo do indicador na comparação anual, totalizando 121,9 pontos. O resultado contrasta com a forte queda observada na pesquisa de agosto, quando o índice desceu aos 117,4 pontos. Os subíndices do ISEC também revelam a influência positiva do PIB na pesquisa de setembro. O ICAEC, que mede as condições atuais do empresário do comércio, embora ainda acumule variação negativa de menos 6,5% na comparação anual, na variação mensal, registrou crescimento de 9,8%. Situação similar se apresenta para as expectativas e para os investimentos dos empresários do comércio. Embora ainda com variação negativa na comparação anual, em setembro registraram respectivamente crescimento de 2,1% e 1,8% na variação mensal. Bom, os resultados surpreenderam positivamente. O 2013 tem sido um ano difícil para o comércio em termos de vendas e isso acaba se refletindo na confiança. Os números da confiança do empresário continuam caindo, mas caindo de uma forma mais fraca agora nesse final de ano. Quando a gente compara com o mês anterior, setembro geralmente é um mês positivo em termos de vendas, em termos de confiança. Acontece que nesse ano de 2013 foi especificamente mais pronunciado porque o resultado do PIB, que foi divulgado um pouco antes da divulgação do ISEC, acabou afetando positivamente a confiança dos empresários. Setembro tradicionalmente inicia o período de contratações temporárias no varejo por conta das vendas de final de ano. Para esse período, que costuma durar até novembro, a melhora na confiança do empresário do comércio já tem uma boa notícia. A CNC revisou para cima sua previsão para o volume de vendas natalinas. Antes previsto em 4,5% o crescimento das vendas de Natal em 2013, deve alcançar 4,8%. Com isso, também foi revisto para cima o número de trabalhadores temporários contratados para esse período. Agora com crescimento estimado em 2,2% em relação ao ano anterior. Dentro do índice de confiança existe um item específico para a intenção de contratação e esse item foi o único dos nove que cresceu. Então a gente pode ler esse crescimento na intenção de contratação como uma expectativa ainda favorável de vendas para o final do ano. De fato, a nossa previsão aqui na CNC é de que as vendas cresçam 4,8% no Natal. A gente havia feito uma previsão anterior de 4,5%, revisamos ela para cima em função de uma expectativa melhor em relação aos preços no varejo no final do ano. Bom, essa maior expectativa de vendas acabou afetando também positivamente a contratação de trabalhadores temporários no final do ano. A gente havia feito uma previsão anterior que a alta seria de 1,8% e com as vendas maiores acabamos revisando para cima. E a gente espera que sejam gerados 2,2% a mais de vagas do que no ano passado, que dá aproximadamente 123.500 trabalhadores temporários. Legenda Adriana Zanotto